Como é que estamos, rapaziada? Estamos bem no quê? Então, o vídeo de hoje são loutrinhos burros que foram capturados por câmeras e o baixo vai ser topo, assistimos a isto, portanto, sem mais demoras, para o vídeo, rapaziada. Nos filmes, os criminosos são frequentemente retratados como figuras elegantes e sofisticadas, que roubam bancos e museus usando ternos feitos sob medida e dispositivos de alta tecnologia. Infelizmente, a realidade é um pouco menos glamourosa e a maioria dos ladrões é consideravelmente menos inteligente do que os personagens que a gente vê na telona. Hoje, vamos descobrir isso em primeira mão, conferindo uma lista de suspeitos da polícia de criminosos desajeitados, arrombadores desastrados e furtos imbecis, enquanto damos uma olhada em alguns ladrões estúpidos que foram pegos por câmeras. Promete, promete, rapaziada. Acredite ou não, isso não é uma cena deletada de esqueceram de mim. E a pessoa genial por trás dessa armadilha é Katie Camarena, de Porterville, na Califórnia, e não o Kevin McAllister. Nas semanas anteriores a este vídeo, o bairro de Katie havia sido alvo de uma gangue de criminosos que começaram a se aproximar sorrateiramente das entradas das casas durante a calada da noite e roubar ferramentas de seus veículos. A luz da garagem de Katie, ativada por movimento, não afastou os criminosos, e a polícia não foi de muita ajuda. Então, os Camarena decidiram fazer justiça com as próprias mãos. É uma pena que esses vigilantes suburbanos não usem máscaras e armas para limpar as ruas perigosas de Porterville. Em vez disso, eles pegaram um regador ativado por movimento e o adaptaram à caminhonete deles. A armadilha funcionou perfeitamente. E quando esse ladrão entrou na garagem... Pô, dessa rapaziada. Que gênia. Que gênia mesmo foi. ...dos Camarena naquela noite. Tudo que ele conseguiu foi um rosto encharcado de água. Bom, presunção... É gênia. É gênia que se diz. Gênio, gênia. Olha, fãs. Agora... Fiquei... Fiquei... Porque ele era um ladrão. Com um delay na cabeça. Então, aquele criminoso não roubou uma única ferramenta. Mas a armadilha caseira dos Camarena definitivamente o fez ser usado como se fosse uma. Mas ele não deve se sentir tão mal. Alguns criminosos não precisam de ajuda externa para parecerem estúpidos ao cometer seus crimes. O slogan oficial do Walmart é... Vamos para o próximo. E esse criminoso decidiu seguir o conselho, economizando uma tonelada de dinheiro roubado da loja. Enquanto o ladrão de cabeça oca pegava seus itens com o descontão da mão grande. Ele não estava muito preocupado com sutilezas. Empurrando uma caixa gigante debaixo de seu moletom e torcendo para que tudo desse certo. Um gajo bem magrinho, rapaziada. Como é uma cena destas nas costas? Enquanto estava na fila. Não há muitas informações sobre esse criminoso na internet. Mas eu arrisco dizer que provavelmente ele foi pego. Embora tenha sido uma tentativa bem patética de crime, nem todo criminoso é tão incapaz. Essa ladra é como uma mágica, capaz de levantar seu vestido e fazer uma televisão inteira desaparecer num piscar de olhos. O crime aconteceu em Guapilhas, na Costa Rica, em 2015. Embora a mulher pareça bem boba se agachando sobre a caixa da televisão. A forma como ela segura entre as pernas, cobrindo-a com o vestido e saindo da loja é indiscutivelmente impressionante. Eu já ouvi as pessoas falarem que o crime não compensa. Mas essa mulher nunca foi pega. Segundo as autoridades locais, essa mulher nunca foi identificada ou capturada pela polícia. Então você pode estar se perguntando por que eu estou chamando ela de burra. Bom, em primeiro lugar, a câmera estava bem ali. Em segundo, para de defender criminosos. Em terceiro, olha o que teria acontecido se ela tivesse sido pega. Vamos lá, vamos ver o que estava escondido aí. Vamos lá, vai tirando, vai tirando, tira tudo. Vai lá. Imagina que constrangidor, mano. Põe no chão. Pô, Deus, que brilho. Vai lá. Vamos lá, vamos lá, vai tirando aí. Vira pra cá. Vira pra cá, vira aqui, ó. Essas duas mulheres aqui no Brasil tentaram imitar a nossa ladra costarriquenha favorita. Mas, infelizmente, elas não tinham força nas coxas para realizar o trabalho. As ladras supostamente pegaram vários produtos de higiene nessa loja, antes de colocá-los em suas roupas íntimas e tentar sair sem pagar. Felizmente, elas foram pegas com as calças na mão, já que o atento dono da loja notou o que elas estavam fazendo e as obrigou a levantar os vestidos, revelando o produto roubado. Eu fico feliz que o dono da loja tenha pego as ladras, mas espero que elas não tenham colocado esses produtos de volta nas prateleiras sem deixá-los bem livres. Pois não, pois não, não. Estou a deixar um setup montado, rapaziada, imagina. Dizem que a beleza dói, mas quando essa criminosa escolheu roubar uma blusa dessa loja de roupas, acho que ela não imaginava o quão dolorosamente embaraçoso ia ser quando ela fosse pega. Essa ladra é um pouco mais esperta do que as brasileiras, usando um short customizado com um compartimento escondido, que lhe permitia esconder os produtos roubados que nem um canguru criminoso. Infelizmente, ela se arrumou toda à toa. E depois de ser pega por um atendente, ela foi obrigada a esperar enquanto eles levantavam seu vestido e mostravam seus crimes para o resto da loja. A maneira como essa criminosa foi exposta foi bem embaraçosa, mas pelo menos ela pensou um pouco no roubo dela. O mesmo não pode ser dito desse próximo ladrão. Vamos lá ver o próximo. A porta não abre. A gaja rir-se. Este aqui nem tirou os olhos do telemóvel, rapaziada. Imagina, este não vai ali. O que é que se passa? Olha, a porta não abriu, pá. Fazer o quê? Se calhar agora compramos, não? Pagamos por isto. Se calhar é melhor, não. Foda-se. À medida que esse adolescente australiano colocava uma caixa cheia de bebidas alcoólicas no balcão da loja e se aproximava das portas automáticas, ele achava que tinha orquestrado o crime perfeito. O ladrão planejava pegar as bebidas e correr para fora da loja antes que alguém tivesse tempo de reagir. Mas, infelizmente, o dono da loja estava um passo à frente dele. O cara percebeu o comportamento suspeito do adolescente e o fez, casualmente, pegar um controle remoto sem fio à sua esquerda e trancar as portas da loja logo no início do vídeo. Como resultado, quando o rapaz tentou pegar as bebidas e fugir, ele se viu preso dentro da loja. Ele tinha tentado roubar alguns Jack Daniels com Coca-Cola. Mas, graças ao pensamento rápido do dono da loja, o rapaz ficou apenas com cara de bobo, obrigando-o a procurar desajeitadamente dinheiro nos bolsos e ter a conversa mais constrangedora do mundo com o homem que ele acabou de tentar roubar. Vamos passar de ladrões insignificantes e furtadores para um criminoso que tentou roubar algo mais substancial. O que? Por que você está multibanco? Não, é sério. O que? Ele quer meter no autocarro? Não, é sério. O que é o outro? O que é o outro? O outro? O que é o outro? Por real? Por real? Mano, mano. Mano, mano. E pedindo carona ao motorista Eu não sei quanto é que os motoristas Rapaziada, vamos fazer aqui um exercício Eu acho, sinceramente, que este foi o mais burro que vimos até agora Vamos ver se vamos ver mais burros ainda agora Mas não sei se eu não ganhar este Mas este aí claramente está satisfeito com o salário Porque fechou as portas e deixou o criminoso abandonado na beira da estrada Esse vídeo é absolutamente hilário Mas foi originalmente postado pelo comediante e influenciador Darius Dekay Então, infelizmente, existe uma boa chance de que seja uma brincadeira encenada Mesmo que o roubo do caixa eletrônico seja falso Há exemplos igualmente chocantes de criminosos reais se metendo em situações embaraçosas Esse vídeo de Andhra Pradesh, na Índia Mostra o momento em que um ladrão foi encontrado pedindo ajuda Depois de ficar preso em um buraco na lateral de um templo O criminoso teria invadido o templo por uma pequena janela de ventilação Antes de encher os bolsos com ornamentos sagrados feitos de prata Quando o ladrão tentou sair pelo buraco Ele ficou preso, pendurado para fora da parede Enquanto suas pernas se debatiam no lado de dentro Isso que é carma, hein? Depois de lutar por um tempo O ladrão foi obrigado a pedir ajuda Alertando algumas pessoas que passavam por perto Como era de se esperar Esses moradores não foram muito compreensivos E em vez de ajudar o criminoso a escapar O filmaram e chamaram a polícia Eu não sei por quanto tempo o ladrão ficou preso na parede Mas algo me diz que ele vai ficar atrás das grades Por um pouquinho mais de tempo E este se calhar também foi bastante burro Mas não sabemos se outra verdade Mas aposto que pode ser verdade O que me diante à bocada é que pode ter sido o primeiro a ver Não sei Agens do ladrão são bem incriminadoras Vocês acham que foi fake o do caixa eletrônica ou não? Diga-me aí, rapaziada Mas ainda assim poderia ser pior Pelo menos ele não foi literalmente pego com as calças abaixadas Esse criminoso de Tucson, Arizona, nos Estados Unidos Encontrou-se em uma das posições mais comprometedoras do mundo Ele foi pego de cabeça para baixo no cercado de uma escola primária Com as calças na altura dos tornozelos Segundo uma testemunha O criminoso escalou e escorregou do cercado da Miles Elementary School Em uma tentativa de invasão Aparentemente, quando o ladrão caiu do cercado Suas calças largas ficaram presas nos espinhos Deixando-o pendurado de cabeça para baixo Com suas roupas de baixa vista A polícia fica para os ladrões já Não usarem calças largas Não é melhor não Meu Deus Escalo Calma Segundo a polícia local Quando o ladrão tentou entrar pela janela quebrada Ele acabou escorregando E ao mesmo tempo Ficou com o pé e os cadarços presos na moldura da janela O criminoso ficou pendurado de cabeça para baixo Por mais de uma hora Enquanto uma multidão de 30 pessoas Se reuniu para assistir e zombar dele Quando o proprietário da casa voltou do trabalho O ladrão supostamente implorou para ser solto Mas como era de se esperar Em vez disso, o cara chamou a polícia Esse próximo criminoso encontrou um problema semelhante Será assim tão difícil soltar lá os cadrastos Os atacadores Come on bro Durante a invasão Fogo Isto deve ser gente que está bêbada Ainda vai com o copo e tudo Estou com a mochila presa Estava a ver que eu não ia tirar a mochila Das costas Meu Deus Acho que eu consegui entrar Mostra o momento em que um criminoso de Melbourne Na Austrália Tentou invadir uma livraria Como a mochila do ladrão Ficou presa na porta da loja Ele lutou com ela por um bom tempo Puxando... Mano, e a mochila já não ia assim tão vazia Esse gajo ia lá roubar livros O cara vai com a mochila carregada ainda Estava com toda a sua força Antes de perceber Se calhar vem do assalto anterior Já não é o primeiro assalto Que eu estava fazendo esta noite Que poderia simplesmente tirá-la Apesar de ter roubado uma livraria Esse ladrão claramente não tem neurônios suficientes Para conseguir ler Mas contra todas as probabilidades O criminoso foi bem sucedido E depois foi filmado saindo da loja com o cofre Carregando o pesado objeto pela rua Bom, ele conseguiu o que queria Mas eu acho que esse vídeo de tentativa patética de invasão Vale 10 vezes o que tinha no cofre Todos esses criminosos caíram no primeiro obstáculo Mas mesmo quando os ladrões entram no local que estão roubando Ainda tem muita coisa que pode dar errado Olha mais um entrar ali dentro Está vazio Oh Mas vai rastejar A ser apanhado nas câmaras todas What the fuck, man Eu sei o que você está pensando Esse Missão Impossível novo está com um orçamento bem baixo, hein Bom, na verdade Essas imagens de segurança são da Austrália Não de Hollywood E mostram o momento em que uma casa suburbana Foi invadida por um criminoso Conhecido como The Brighton Crawler Esse apelido parece bem aterrorizante Mas quando você vê esse criminoso desajeitado Arrastando a barriga no chão É meio difícil se sentir intimidado Quando o Crawler invadiu a casa pela primeira vez Ele realmente percebeu as câmeras de segurança O que o fez parar Se jogar no chão e rastejar Para ficar fora de vista Essa demonstração de inteligência Foi bem curta Enquanto ele tentava se arrastar pelo chão Para evitar ser visto Acabou se movendo de maneira desastrada E aparecendo na câmera Se isso não fosse estúpido o suficiente O Crawler se virou E encarou diretamente a câmera Dando aos policiais uma visão clara do seu rosto De acordo com a polícia O Crawler tentou roubar dois cofres da casa Mas quando um vizinho foi investigar o barulho Ele fugiu e pulou cercado do jardim Saindo de mãos vazias Infelizmente a polícia não conseguiu Identificar ou rastrear o criminoso Então até o momento Então eu ter olhado para a câmera Não resolveu nada Estava a dizer que deu o perfil E não sei o que do rosto Mas não serviu de nada Olha a máscara do gajo Ele teve a brilhante ideia de usar uma máscara Infelizmente sua escolha de disfarce deixou muito a desejar Porque ele entrou na loja e roubou o caixa usando um saco plástico transparente sobre a cabeça O criminoso roubou apenas 60 dólares do posto de gasolina Mas para ser justo Provavelmente foi tudo que ele conseguiu carregar Afinal não dava para usar o saco que ele trouxe Como era de se esperar Quando essas imagens do circuito interno foram compartilhadas com a polícia Não demorou muito para eles identificarem o criminoso e prendê-lo E ele foi posteriormente condenado a 15 anos de prisão Pelo roubo e por uma série de crimes anteriores O bandido do saco plástico é bem bobo Mas ele tem concorrência Esses ladrões foram flagrados roubando Desculpa, mas este Vés na nota de originalidade Eles tinham ali umas Um... Umas melancias meio estragadas Pá, olha, serve já de máscara Tiramos tudo que tem de dentro O álcool de uma loja de conveniência em Luisa, na Virgínia Usando duas melancias esculpidas com buracos para os olhos Não está claro porque esses criminosos de cabeça de melancia Decidiram usar essas máscaras improvisadas Mas não demorou muito para o departamento de polícia de Luisa Identificar um deles como Justin Rogers, de 20 anos Justin foi acusado de furto E no fim a polícia não explicou como é que o rastrearam Vamos passar do furto a fraude empresarial Enquanto conferimos a história de um empreiteiro independente Que teve que pagar 563 dólares em danos E cumprir dois anos de liberdade condicional Depois de tentar enganar a empresa onde estava trabalhando Como é que ele tentou enganar a empresa? Ele ia pegar um copo de água Ah, mano, vai dizer que caiu o caralho, não? Vai passar aqui Vai ver a maneira de cair Ah Este é Alexander Volbinski Um empreiteiro independente que decidiu mudar de carreira Tentando sua sorte na atuação e na fraude de seguros ao mesmo tempo Nesse vídeo, Alexander claramente derrama um copo de gelo no chão Antes de pisar em um cubo e fingir que escorrega Depois que o vídeo termina, o fraudador supostamente se arrasta pelo chão por um tempo Até que um de seus colegas o encontra e chama uma ambulância Depois de ser levado para o hospital Alexander faz uma grande reclamação de seguro contra a empresa Pedindo que pagassem pela ambulância e pelo tratamento supostamente caro Que ele recebeu para os seus danos inexistentes A empresa ficou feliz em pagar Mas primeiro teve que conduzir uma investigação sobre o incidente Uma investigação que descobriu essas imagens de vigilância comprometedoras O vídeo embaraçoso incriminou Alexander imediatamente E em vez de receber um grande pagamento do seguro Ele foi obrigado a pagar 563 dólares em restituição para a seguradora Cumprir dois anos de liberdade condicional E fazer 14 horas de serviço comunitário No geral, a carreira de Alexander como fraudador não deu certo E é pouco provável que ele seja contratado como empreiteiro independente de novo Ah, mas até... Tipo, o que lhe aconteceu até nem fez isso muito grave, né? Fosse ele, eu tentaria arranjar um agente e fazer algumas audições Com habilidades de atuação que nem essas Fica claro que ele nasceu para estar na tela de cinema, não no chão Ver Alexander roubando descaradamente no trabalho é bem desanimador E esse foi bem burro também, não é? Mas nem todos os criminosos são tão desonestos Alguns deles realmente adoram o bom e velho trabalho árduo E vai escrutar a rede, uai? Não, ele fez mesmo Esse criminoso é o ladrão mais burro ou mais prestativo do mundo Porque depois de roubar um cortador de grama de uma casa em Port Arthur, no Texas Ele decidiu fazer um trabalho de jardinagem, indo para o quintal e cortando a grama do proprietário Quando a polícia chegou, o bandido supostamente fugiu dos policiais Arrastando o cortador de grama atrás dele Infelizmente, o peso do cortador de grama era muito incômodo E ele acabou abandonando o objeto num beco antes de escapar A polícia usou a câmera de segurança para identificar o ladrão como um criminoso local chamado Marcus Hubbard Mas não conseguiram localizá-lo Informações ainda estão procurando por ele Se você quer saber o que eu acho, mesmo que a polícia encontre Marcus O verdadeiro vencedor disso tudo é o proprietário da casa Afinal, eles recuperaram o cortador de grama e a grama foi cortada de graça Parece uma situação vantajosa para todo mundo Marcus conseguiu escapar da polícia Mas nem todos os criminosos têm tanta sorte em evitar a prisão Mas também tem a casa assim aberta, a porta aqui aberta e tudo Nem todos os criminosos no Texas tentou assaltar uma prisão Em 2017, John Bell de Houston no Texas tentou assaltar uma loja de celulares Invadindo-a com uma arma e exigindo que a atendente esvaziasse o caixa Infelizmente, ele foi imediatamente enganado tanto pela atendente quanto pelos clientes dela Pois eles rapidamente saíram correndo da loja e trancaram a porta atrás deles Nesse momento, John se tornou refém Porque ficou preso dentro da loja sem conseguir sair A maioria dos ladrões quer invadir lugares Mas nos próximos oito minutos, John fez de tudo para sair do prédio Chutando e batendo na porta em tentativas inúteis de quebrar o vidro e as barras de aço Para a infelicidade dele, sua magreza era proporcional à burrice E depois de alguns minutos implorando aos transeuntes para deixá-lo sair A polícia chegou, prendendo o criminoso e o condenando a cinco anos de prisão Embora, tecnicamente, ele já tenha cumprido oito minutos As habilidades de arrombamento desse próximo ladrão são mais eficientes do que burras Mas o alvo do seu roubo faz parecer bem bobo Depois de todo o esforço para roubar um brinquedo do Mickey Mouse e de uma loja de pianos Eu já ouvi falar em ladrões gatunos Mas o interesse desse ladrão em ratos de pelúcia é bem confuso Ninguém tem certeza por que o criminoso roubou um item tão sem valor Mas ladrões também são pessoas, né? Talvez ele só estivesse se sentindo solitário à noite O ladrão nunca foi identificado Mas felizmente uma instituição de caridade local comprou um novo brinquedo do Mickey Mouse para a loja E incluiu uma mini do lado dele Eu não sei por que um ladrão roubaria um brinquedo de pelúcia Mas esse próximo ladrão tem um motivo claríssimo para o seu crime A fome Esse criminoso foi pego com a mão na massa Quer dizer, foi pego com a mão na carne Depois de tentar roubar um espeto de cordeiro em um restaurante de kebab Infelizmente para o ladrão, esses espetos giratórios são superaquecidos Para cozinhar a carne de cordeiro e mantê-la quente durante a noite No fato que ele só descobriu depois de agarrar o metal Os olhos do ladrão eram maiores do que o seu estômago E quer sua tolerância à dor Já que o calouro forçou a fugir da loja com nada além de mãos queimadas e um ego ferido Não me entenda mal Roubar comida de um restaurante é um comportamento imoral Mas sabe o que é ainda pior? Sair derrotado A falta de comprometimento desse ladrão de kebab é decepcionante de se ver Mas para ser justo, ele não é o único criminoso que desiste no primeiro obstáculo Para roubar-me Recomenda Se há alguma coisa escrita O que é o ladrão de encomendas de Tacoma em Washington Decidiu roubar esse pacote Ele viu como uma maneira fácil de ganhar dinheiro Mal sabia ele que essa casa estava longe de ser um alvo fácil E ele havia escolhido sem querer a casa de Jerem Barrow O criador de uma armadilha anti-ladrões de encomendas chamada The Blank Box A história da Blank Box começou em 2017 Quando as encomendas de Jerem estavam sendo repetidamente roubadas por ladrões de encomendas Jerem decidiu se vingar dos ladrões E construiu uma embalagem falsa com cartuchos de espingarda vazios e fios de pesca Que soltavam um clarão e um estrondo ao ser levantada Como você pode ver, a chamada Blank Box de Jerem era bastante eficaz para afastar os ladrões de encomendas E em pouco tempo, todo criminoso que tentou roubar Jerem saiu correndo Esparramado em seu quintal com medo O dispositivo funcionou tão bem que ele começou a vendê-lo Criando uma loja online para ajudar outras pessoas com problemas de ladrões de encomendas Em vez de gastar muito dinheiro em publicidade Tudo que Jerem precisava fazer para vender o produto Era comprar uma câmera para a varanda Criar um canal no YouTube e expor cada ladrão que tentava roubar suas encomendas Mostrando como a Blank Box era eficiente em manter suas entregas seguras Expor todos esses ladrões de encomendas na internet deve ser bem satisfatório para Jerem Mas eu não tenho certeza se ele deve se preocupar em fazer tanto esforço Porque às vezes, os criminosos mais estúpidos se expõem Em 2012, Hannah Sabata, Jill Wacom, no Texas Decidiu embarcar em uma onda de crimes Roubando 6 mil dólares de um banco à mão armada e um ponte à Grand Am De acordo com todos os relatos A jovem de 19 anos conseguiu escapar após evitar com sucesso a polícia e voltar para casa Só que em vez de se manter discreta e aproveitar sua nova riqueza Hannah decidiu pegar sua câmera e fazer um vídeo no YouTube Nesse vídeo cheio de granulações e falhas, Hannah se vangloria de seus crimes com muitos detalhes Mostrando seus ganhos do crime para a câmera Como você pode imaginar, não demorou muito para a polícia ver o vídeo e prender Hannah no mesmo dia em que ele foi carregado Com essa confissão na internet, o caso foi fechado E Hannah foi posteriormente condenada de 10 a 20 anos de prisão Eu acho que esta ganhou, sinceramente, foda-se É que esta conseguiu roubar, conseguiu fazer o mais difícil Foi roubar, fugir à polícia e no fim No fim, quase misturou Assim, sua vida como adolescente e sua carreira como YouTuber chegaram a um fim abrupto Fazer upload de sua própria confissão no YouTube é bem estúpido Mas poderia ser pior Em 2017, um ladrão chamado Jesse Berube superou Hannah e se estabeleceu como um dos criminosos mais burros de todos os tempos Depois de chamar o 911 para si mesmo Em dezembro de 2017, Jesse decidiu mostrar seu lado ao Papai Noel ao tentar roubar uma loja em Citrus Heights, na Califórnia Descendo pela chaminé O Papai Noel teve muita prática descendo chaminés ao longo dos anos Mas infelizmente, essa era a primeira vez do Jesse Ao chegar ao fundo da chaminé, ele ficou preso Jesse tentou se contorcer para sair do espaço apertado e escuro Mas acabou aceitando seu destino, colocando a mão no bolso e ligando para o 911 em busca de ajuda Como esperado, a polícia passou alguns minutos rindo de Jesse ao telefone antes de ir para o local E descobri-lo preso na chaminé, completamente coberto de fuligem Depois de mais uma sessão de risadas, os policiais o resgataram do buraco Tirando-o em segurança e o acusando de roubo Jesse pode ter sido um dos únicos criminosos a ter ligado para a polícia por causa de si mesmo E é melhor ele tomar cuidado na prisão Ninguém gosta de delatores lá, nem mesmo aqueles que deduram a si mesmos Bom, com isso a nossa Ah, a natureza Caralho Rapaziada Foi este vídeo, espero que vocês tenham curtido Digam-me aí nos comentários qual foi o criminoso mais burro para vocês Para mim eu acho que foi a mamãe Ana Agora aquela rapariga Ah, o menino, não quero estar a dizer rapariga aí Né? E... E... E pronto, e o gajo da... E o outro gajo da... Do banco, mano, da caixa eletrónica, mano Sem dúvida, sem dúvida Mas é isso, rapaziada Aquele abraço, a gente vê-se por aí, meus tropas Aquele abraço, a gente vê-se